Teve multa pra esse pessoal aí? Sim, sim, teve multa. A central de fiscalização, ela foi criada desde abril de 2020 e o trabalho no período noturno aí é constante, de segunda a segunda, sobretudo aos finais de semana, né? Sexta e sábado. A gente tá na rua aí tentando impedir, né? As festas. Algumas a gente não consegue impedir, chega e já tá em funcionamento. A festa é encerrada, o organizador é multado. No caso da multa específica pela violação de pandemia, é em torno de R$ 4.900. Pela falta de autorização pro evento, que no momento está proibido, também ele é multado, é em torno de R$ 2.000. E quando tem poluição sonora, também a AMA multa e é em torno de R$ 5.000 a multa mínima. Ocorre que a central, ela é composta por vários órgãos, entre eles, CEPLAN, que é a fiscalização de posturas, AMA, também fiscalização ambiental de posturas e a vigilância sanitária. Além disso, a Guarda Civil Metropolitana, que faz a segurança e o esfriamento da ação pra nós, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e os juizados, os agentes de proteção do juizado. Então, normalmente, são lavrados três autos de infração num evento clandestino desse. André, em relação à fiscalização sobre os pequenos eventos, as pequenas reuniões de família, como é que é feito isso? Porque muitas vezes vocês recebem denúncia pra chegar a essas festas grandes, né? Em relação às reuniões familiares, isso é uma preocupação pra vocês? Sim, com certeza. Como eu disse, eu sou auditor fiscal de posturas da CEPLAN, mas como a central é conjunta já há quase um ano, a gente trabalha diuturnamente com as outras fiscalizações, inclusive com a diretoria de fiscalização da AMA, e é perceptível, notório, a demanda extraordinária, a partir do momento que proibiu aí o funcionamento de bares e festas, em relação à poluição sonora em residência. Muito. Aumentou cerca de dez vezes mais o número de denúncias. Quando tem a poluição sonora e a fiscalização chega, aí é feita a medição, se constatada, é parada o evento, as pessoas lá, se constatar aglomeração, que é pessoas sem máscara, não só da mesma entidade familiar, é encerrada a festa também, ainda que em residência, e as pessoas sem máscaras, que não a colocam, são multadas também. André, falta de aviso não é? Ninguém pode falar que não sabia, nem que poderia estar no evento, nem que poderia estar promovendo uma festa dessas. A minha dúvida é como é que as pessoas tomam conhecimento dessas festinhas, de que forma os organizadores divulgam isso, para que a fiscalização não veja essa divulgação e não interdite o evento? Justamente. Chegou o ponto aí principal hoje, a consciência das pessoas é fundamental. Não tem como ter um fiscal em cada quadra da cidade, em cada chacra, em cada espaço de eventos. Existe a equipe da central, existem outras equipes, de cada área da secretaria, fora da central. Mas o que acontece? Ao nosso sentir, tornou-se um crime organizado. São divulgados endereços falsos, perfis falsos. As artes de divulgação das festas informam, não informam endereços, só informam um telefone. O endereço é liberado só para quem tem acesso ao grupo, ou ao Instagram fechado. E mesmo assim, a gente tem constatado aí nas últimas duas semanas, que é liberado o link, é liberado o endereço, o endereço primeiro, o endereço falso, para só depois, mais tarde, ser liberado o endereço correto. Então tem um trabalho formidável aí do Serviço de Inteligência da Guarda Segura Metropolitana e da Polícia Militar, além da denúncia no 161, no 153 da Guarda, e sobretudo no aplicativo Prefeitura 24 Horas. Obrigado. 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 Obrigado.